e aí ela montou na moto aqui e e ela montou na moto aqui e e ela montou na moto aqui e e e sabe galera beleza primeiro você que não é inscrito no canal já se inscreve deixe seu like porque tem vídeo toda semana largar mão de cerveza a menina acostumou a andar nos carrinhos nos mercados aí aqui na americanos aqui os carrinhos é pequenininho olha a situação do menino vou mostrar pra vocês aqui de frente olha a situação disso a mulher tá com vergonha de mim aqui tem um monte de gente olhando o 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